O mundo é muito fácil, o Ministério Público de Rondônia sabe, eles sabem que o serviço foi executado, presidente. Eles sabem. E se eles quisessem descobrir, era muito simples, nós pedimos quebre o sigilo bancário, o meu foi quebrado, não encontrou nada. Por que o meu foi quebrado, presidente? E nós solicitamos quebre o sigilo bancário das empresas, então? E vocês verão que o serviço foi executado. E se o processo sumiu, se vocês não o encontraram, é muito simples. O que eles queriam, eles conseguiram. Era condenar. Mas se eles quisessem investigar, eles têm condições, têm capacidade, têm preparo. E se eles não tivessem, que pedissem à polícia judiciária para que fizessem as investigações, para descobrir a verdade, presidente. Mas não culpar o inocente. Vê a minha declaração de imposto de renda. Eu só tenho uma casa. No meu terceiro mandato, eu só tenho uma casa. Cadê o dinheiro, presidente? A mídia diz em 8 milhões. Que é absurdo. Disseram que eu fui cooptado. Quem cooptou foi o Ministério Público. Ninguém me cooptou. Cadê? Os cheques que eu assinei, está lá no Supremo Tribunal Federal, para quem quiser ver. Eu assinei cheques em conjunto com o presidente de 1 milhão e 600. Eu deveria estar respondendo por 800 mil reais. Acusação falsa. Porque nunca desviei nada. Mas era 800 mil. Eu assinei em nove meses, no ano de 90... 97 ou 2007. 97, presidente, por gentileza... Deputado, mais dois minutos, a vossa presença, para concluir. Para concluir. Obrigado. Em 97... Desculpa, eu perdi um pouco, meu amigo. Ah, dos cheques. Dos cheques. Nos nove meses que eu fiquei na Assembleia de Rondônia, meus amigos, companheiros, os quais eu tenho respeito por todos vocês, esses três mandatos que eu tive aqui. Eu paguei no valor de 1 milhão e 600. Por que a mídia não fala a verdade? Por que eles não disseram isso? É 1 milhão e 600. E eu seria responsável, então, por responder por 800 mil reais. Não que eu tenha feito isso, mas é para dizer aos senhores o quanto que está distorcido esse negócio. Com relação à minha renúncia, por exemplo, que eu renunciei em 2010, mesmo com todas as críticas em cima de mim, em 2010... Em 2010, eu fui eleito deputado federal. Rondônia é talvez o único. Está aqui o Nilton Capixaba, meu amigo, que é testemunha. Todos que estavam no ficha, porque a minha candidatura estava indeferida por causa desse processo. Mas, naquela época, eu fui candidato, normalmente. E fui eleito deputado federal, em 2010. Mas a população, os adversários, diziam, mas não vota nele, não, porque se votar, ele vai... Não adianta ganhar, que ele vai... Ele não vai ser deputado federal. Nem não adianta votar. Mesmo assim, senhores deputados, no meu terceiro mandato, a minha votação sempre aumentou. Essa última, eu fiz 27 na primeira, não fui eleito por causa do coeficiente. Na segunda, 28, na terceira, 32, e na quarta, agora, 43 mil votos, mesmo no ficha limpa. A população de Rondônia me conhece. A população da minha região me conhece. Pesquisa recentemente na minha região. Enquanto o nobre relator diz que eu sou um risco para a sociedade, que absurdo! Como deputado federal, eu ofereci risco aos senhores. Eu ofereci risco ao povo de Rondônia. Muito pelo contrário, uma pesquisa mostrou, senhor presidente, 82% de aprovação no meu mandato, na minha cidade de Vilhena, com quase 100 mil habitantes. 82% de aprovação. E sempre a oposição batendo nessas questões todas. Mas a população conhece a minha conduta. Conhece o meu coração. Eu não vim aqui para dizer mentira. Se viesse para mentir, eu não viria. Eu não viria para mentir. A minha consciência não permite isso. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nada pode contra a verdade, a não ser a favor da verdade. Eu estou dizendo a verdade aos senhores. Me caçaram, me condenaram, ou melhor, me condenaram, em 2010. A ministra Carmen Lúcia, relatora, caçaram meu mandato. Caçaram meu mandato e julgaram o ex-deputado. Aí, me acusando, a ministra Carmen Lúcia, me acusando de fraude processual, que eu subterfúgio, porque eu renunciei. Mas é um direito meu. Mas não foi por causa disso, não. Porque se tivesse de acusar a fraude processual, eu tinha que acusar ela. Ficou dois anos do meu processo na mão dela. Dois anos na mão da Carmen Lúcia. Por que ela foi julgar as carreiras? Eu não tive opção. Eu renunciei. Por que eu renunciei? Não foi por subterfúgio. Não foi por fraude. Não foi isso. Primeiro, o Supremo tinha um precedente. Ronaldo Cunha Lima. Renunciou e o processo desceu. Eu confiei no Supremo. Eu confiei na jurisprudência, na conduta do Supremo Tribunal Federal. Achei que eles fossem me tratar com igualdade, mas não me trataram. Julgaram o ex-deputado. Se voltasse para Rondônia, talvez, ou quase certeza, eu teria sido absolvido. E não estaria preso. Porque os correios que são acusados, senhores deputados, com penas mais graves do que a minha, até como chefe de quadrilha, pegou seis anos. E eu, como cooptado, presidente, como que pego 13 anos e quatro meses e dez dias? Que explicação tem isso? O meu advogado, conversando com a relatora... Conversando com a relatora... E ela disse... Mas e as vozes da rua? O meu advogado, Pasmo, disse... Eu não estou acreditando. Eu estou assustado, ministra, com o que a senhora está dizendo. Quando o Celso de Mello disse que o Supremo está para fazer a justiça, cumprir a lei, as vozes da rua, com todo o respeito, mas as vozes da rua crucificaram Jesus. Tem manifestações, procedem, tudo certo, tudo bem, mas temos que ter muito cuidado. Mas o que assustou o meu advogado foi ela dizer... E as vozes da rua? Meu Deus do céu! Senhor presidente, para encerrar... Por que que eu renunciei, presidente? Por que que eu renunciei? Primeiro pelo precedente. Não é um direito o meu renunciar. Não é? Um direito de todos nós? Eu vou encerrar, presidente. A qualquer momento que nós quisermos, não foi por fraude. A ministra segurou dois anos. Ministra, Carmen Lúcia, eu não estou acusando a senhora de nada, só estou dizendo a verdade. Eu vim aqui para dizer a verdade. Eu nunca desviei um centavo de lugar nenhum. Se o Ministério Público encontrou processo, se sumiu com o processo, como eles falam, que não tinha nota fiscal, mas eu não sou culpado, que procure os responsáveis. Quebre-se gírio bancário de quem for. Mas o Ministério Público teve interesse, presidente, porque o que ele queria, ele tinha na mão, que era a acusação, que era me condenar. Mas era simples. Se quiser, acha. O culpado, eu só não acho justo condenar um inocente. Mas só para finalizar, presidente, aqui, o que que eu renunciei? Primeiro pelo precedente. Segundo, que já estava em vigência a lei do Ficha Limpa, 2010. Eu ganhei as eleições, porque o povo de Rondônia me ama. Eles têm o respeito pelo meu trabalho, pelo meu trabalho. Eu estava dizendo aqui, a lei do Ficha Limpa estava em vigor. Por que que eu ia submeter a uma única, com todo o respeito ao Supremo, com toda a nossa maior cor do país? Mas eu já não era mais deputado. Faltava dois meses, eu renunciei dia 20 de outubro de 2010. Faltava dois meses e pouquinho para terminar o mandato. Por que que eu ia submeter a uma única instância, sendo que a probabilidade de eu assumir era quase zero? Porque a lei do Ficha Limpa, inclusive, tinha sido julgado naquela época a candidatura do Joaquim Roriz e ele foi impedido de ser candidato. Dificilmente eu poderia ser deputado, presidente. Por que que eu ia, com todo o respeito à corte, pegar o seu, sendo que eu poderia ir para uma instância e começar e ser absolvido, como os correus, com acusações mais graves do que a minha? Tiveram apenas menos da metade. Inclusive o meu sobre-jogado vai entrar com revisão criminal e creio em Deus e na justiça, que eles farão justiça. Mas eu sei que essa casa é independente e eu queria ter essa oportunidade para falar a vocês, ao Brasil. ao Supremo, ao Ministério Público, presidente, por que que eu iria e fui acusado de fraude e fui acusado... Mas peraí, mas quem ficou dois anos com o processo sem julgar não fui eu não, por ter julgado antes o processo. E jogou em cima das minhas costas, dizendo que eu fraudando. Usando subterfúgio para fugir da pena de um dos crimes que ia prescrever e tal. Mas não fui eu, fiquei com dois anos, com dois anos, parado lá. Fui eu não. E as duas razões que eu renunciei não foi por fraude, nem por medo, nem por nada. É porque a probabilidade de eu assumir era quase zero. Principalmente julgado pelo Supremo, quando a pressão da mídia nacional, dizendo que o Supremo, há 50, 40, 30 anos, nunca condenou um deputado, nunca condenou um deputado. Eu fiquei com medo, eu poderia, fiquei com medo. Também, eu falei, por que eu vou ser julgado por uma única instância, sendo que eu, dificilmente eu vou assumir o mandato. Mas, como me condenaram? Mesmo sem ser deputado federal, um cidadão comum, eu fui julgado e condenado há 13 anos. Injustiça. Meus amigos deputados federais, o qual eu amo todos vocês. Amo a minha profissão. Eu gosto de fazer política, de trabalhar. Com todo respeito, todo respeito a vocês. Acreditem em mim. Quantas pessoas inocentes estão presas por aí, que depois de alguns anos descobrem, aí vão. É possível. O Ministério Público não permitiu, ele poderia ter permitido. Eu pedi para quebrar o sigilo bancário das empresas, mas eles não atenderam, não quebraram. Porque eu ia encontrar a prova que me ajudasse, que ia me beneficiar, que ia me absorver, que ia me inocentar. Mas não era interesse para eles. Não era interessante. Inclusive, o Aperto 37, essa foi a questão da Aperto 37, não foi? Isso é a questão de quem acusa fazer investigação. Aqui está um caso concreto. Se eles quisessem descobrir a verdade, quem, e eu ainda ser irmão do deputado, presidente, me botaram. Dizeram que eu fui cooptado pela quadrilha. Nunca desviar um centavo. Quero olhar aqui nos olhos de vocês. Pelo que é mais sagrado. A minha família e por Deus. Eu não desviei. Eu sou inocente. Acreditem na verdade. Eu peço uma oportunidade a vocês. Ao povo brasileiro que está me vendo nesse momento. Ao Supremo. A quem quer que seja. Eu sou inocente. Não tirem o meu mandato. Deus sabe que eu estou lhe dizendo a verdade. se eles não encontraram documentos. E por isso disseram que não foi executado o serviço. O problema é que quem ficou no meu lugar, de quem foi para frente, eu saí. Isso aconteceu bem depois. Enquanto eu estava lá. Eu não era louco. Não sou louco. Quem que é doido de pagar alguma coisa sem documentação? Tinha farados assim de volumes. É volumes na minha sala. Volumes de papéis. Presidente, como Deus está no céu. Eu não seria louco de pagar ninguém sem nota fiscal. Eu não seria. Meu Deus do céu. A minha conduta não permite isso. Minha formação não permite isso. Eu não sou ladrão. Eu nunca roubei nada. É uma acusação injusta. Que estamos provando. Junto à justiça, minha inocência. Pôr brasileiro, senhores deputados. Por favor. Me absorva. Essa casa é independente. Eu vim aqui para dizer a verdade. Para esclarecer a verdade a vocês. Eu nunca desviei um centavo. De lugar nenhum. Sempre fui muito correto. Nas minhas coisas. Graças a Deus. E vim aqui para ficar de consciência tranquila. Porque se eu não viesse, eu ia ficar com a consciência pesada. De ter o direito de me defender e não me defendi. Peço concluído. Mas a verdade vos libertará. Obrigado, presidente. Você disse alguma coisa? Não, só o tempo, por excelência. Muito obrigado pelo tempo. Eu poderia dizer outras coisas aqui, mas nessa hora, sair de onde eu saí. Vou encerrar. Saí algemado. O camburão. Vim pedindo a Deus misericórdia porque eu tenho fobia de andar algemado e ainda mais no camburão. E saí de lá para vir daqui. É porque eu vim para dizer a verdade. Senão, eu não viria. O meu advogado, César Estefani. Está ali o seu advogado. Beleza? 10 segundos. Eu vou encerrar com 10, 15 segundos. Está aí. Obrigado, César. Creio que vai ser dispensada a palavra do advogado. E com as minhas palavras, está dita toda a verdade. Eu vim porque... A verdade. Eu não viria aqui. Senhores deputados, em nome da justiça e da verdade. Muito obrigado por me ouvir. Obrigado. Obrigado.